Sou o mais velho de três irmãos e, claro, conforme mudávamos de casa em casa, na maioria das vezes ficava com o quarto do porão. Eu estava bem por ser o mais velho, isso me deixava ter minha privacidade. A última casa em que morei com minha família antes de ir morar sozinho, passei cinco anos no quarto do porão. Durante esses cinco anos, experimentei terrores noturnos incríveis e paralisias do sono muito recorrentes. Houve alguns incidentes em que eu acordava e o armário do outro lado da sala ficava aberto apenas uma fresta, e eu ficava olhando para ele sabendo que o tinha fechado, e ele abria um pouco mais, então, depois do que pareciam horas, fechava lentamente e ouvia-se o som de clique quando fechava, não uma batida, não um fechamento normal de porta, um fechamento muito lento e metódico, se isso fizer sentido. Em duas noites específicas, acordei, não de repente como se algo me abalasse, mas apenas olhei para o pé da minha cama e vi uma garota parada ali. Ela parecia muito jovem, cabelos pretos, vestido escuro e ela não se mexia, não fazia nenhum som e eu nunca consegui ver um rosto nela. Em ambas as vezes, voltei imediatamente a ter cinco anos de idade e escondi meu rosto sob os lençóis enquanto minha frequência cardíaca aumentava em um ritmo muito acelerado. Eventualmente, eu sentia que ela não estava mais lá e espiava e não conseguia mais vê-la, ela tinha sumido. Meus pais não acreditam em nada paranormal e eu nunca disse nada a eles pensando que eles pensariam que eu era louco. Eu atribuí isso a terrores noturnos e sonhos extraordinariamente realistas durante a paralisia. Eu me mudei e fui para muito longe, meu próximo irmão na fila conseguiu o cobiçado quarto adulto no porão e a vida seguiu. Tive algumas visitas de Natal e outras viagens de Natal e, a certa altura, lembro-me de ter entrado naquele porão para pegar uma cadeira e vi a porta do armário fechada com pregos pelo lado de fora. Eu não questionei, pois pensei que não havia nenhuma relação com a minha experiência. Não muito depois disso, em outra visita de retorno à casa, fui e verifiquei a porta daquele armário. Os pregos haviam sumido, mas haviam cadeado no lugar e claramente havia pacotes de sálvia erva doce pendurados acima do armário e acima da única janela do local. Eu criei coragem para perguntar à minha mãe qual era o problema com o porão e ela relutantemente me disse que meu irmão tinha visto coisas de entrando e saindo do armário e que uma garota apareceu ao lado de sua cama e o aterrorizou em várias ocasiões. Agora, sem brincadeira, ainda não contei a eles o que vi porque não quero que eles tenham que se mudar ou se incomodar com o porão por causa disso. Ambos são aposentados. Todas as crianças se mudaram e parecem felizes. Eles também destruíram e renovaram todo o porão. Eu já fiquei lá algumas vezes com minha esposa e nada aconteceu.